Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Preparem os corações! Lily e Atlas estão de volta na aguardada sequência de É Assim Que Acaba. É Assim Que Começa, chega para consagrar novamente Colém Hoover como a autora mais vendida do Brasil. Colém é um fenômeno editorial, acumulando não só milhões de visualizações no TikTok, mas também milhões de exemplares vendidos. Sobre a autora Colém Hoover Margarete Colém Fenel, nascida em 11 de dezembro de 1979, é uma autora de romances de ficção para jovens adultos. Em 2000, casou-se com Ralph Hoover, com quem teve três filhos. Hoover se formou na Texas & Commerce, com um diploma em serviço social. Colém Hoover publicou seu primeiro romance, Slum Mamed, em janeiro de 2012. Em dezembro de 2012, ela publicou Hopeless, que subiu ao topo da lista de best-sellers do New York Times. Muitos de seus trabalhos foram autopublicados, antes de serem escolhidos por uma editora. Sobre o livro, É Assim Que Começa. Lily Bloom continua administrando uma floricultura. Seu ex-marido abusivo, Riley Kinkad, ainda é um cirurgião. Mas agora, os dois estão oficialmente divorciados, e dividem a guarda da filha, Emerson. Quando Lily esbarra em Atlas com quem não fala há quase dois anos, parece que finalmente chegou o momento de retomar o relacionamento da adolescência. Já que ele também está solteiro e parece retribuir os sentimentos de Lily. Mas apesar de divorciada, Lily não está exatamente livre de Riley. Culpando Atlas pelo fim de seu casamento, Riley não está nada disposto a aceitar o novo relacionamento de Lily, ainda mais com Atlas. O último homem que aceitaria ver perto de sua filha e da ex-esposa. O livro revela mais sobre o passado de Atlas e acompanha Lily, enquanto ela abraça uma segunda chance ao amor verdadeiro, e navega sua relação com o ex-companheiro ciumento. Alternando entre os pontos de vista de Atlas e Lily, é assim que começa a retoma logo após o epílogo, de é assim que acaba. Revelando mais sobre o passado de Atlas, e acompanhando a jornada de Lily para abraçar a sua segunda chance no amor, enquanto lida com um ex-marido ciumento. É assim que começa a prova, que ninguém entrega uma leitura mais emocionante do que Colin Hoover. Conclusão Após tudo o que aconteceu na primeira obra, Colin Hoover começa essa segunda, exatamente do ponto onde a primeira foi encerrada. Deixando o leitor totalmente imerso com Atlas e Lily, e suas jornadas. Se você refizer a releitura de É Assim Que Acaba, emendar nessa obra será uma de suas melhores decisões. Atlas é um dos personagens mais importantes das histórias, principalmente da vida de Lily. Ele passou por momentos delicados, difíceis, e só encontrou esperança e força junto com ela. Lily foi a única pessoa que sempre o enxergou além, mas devido aos acontecimentos do destino, cada um seguiu um caminho diferente. Se você é fã do trabalho de Colin Hoover e não vê a hora de descobrir os desdobramentos dessa história de amor, repleta de tensão e lampejos de esperança, A continuação do best-seller está disponível na Amazon. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro É Assim Que Começa? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição. E aí E aí E aí E aí